Não sabe, mas partilha. Portanto, eu vou pedir ao violinista Francisco que entre, por favor, Francisco Espadinha, que entre e que se coloque na posição que combinamos. Pode ser Francisco. Obrigada, meu Deus. Deve ser o mais forte do que eu pensava. Ah, isto é curtíssimo. O Francisco até se vai sentar, o que quer dizer alguma coisa, com certeza, não é? Porque o Francisco Espadinha vai. Depois, meu querido Ricardo, tu tens umas coisas para trazer que vais dar ao nosso convidado diretamente. Podes dar ali ao nosso convidado, porque ele sabe o que fazer com as coisas que tu trouxas. A única pessoa que não sabe é a Margarida. Margarida, tá? Alex, essas flores são para quem? Para ti, minha querida. E foi um poema que eu fiz muito bonito. Ah, é? E o que é que traz aí, o que é que traz aí nesse envelope? Trai aqui um poema que eu fiz. Eu vou segurar-me isto só porque está a falta do micrófono. Ok, então, faça por favor. Então é assim. Nunca é tarde para a Margarida. É para sempre. Aqui neste lugar, onde não é para almoçar e a jantar de fora. Onde gostamos de estar. Aqui, agora. Vamos viajar. Vamos aos fatos. Desde as nossas vidas. Uma vida a trabalhar. Dois namorados. Arrindo e Margarida. Nunca é tarde para amar. Como se vê, é para sempre. Os dois felizes competentes. Só, tão feliz um novo movimento. Não pena. Queza programa. Não tem sentido. Está muito louco, hein? Ah, não é Francisco. Por mim até podes continuar. Porque eu estou tão feliz a ouvir. Por mim podes continuar. Olha, troca o que tu quiseres. Eu fico a ouvir-te a tarde inteira. Podes tocar à vontade. Então, como eu vou te claraçar?